Trabalhe Mais Para Você, este é o canal exclusivo para o pequeno empreendedor na área de alimentos. E hoje eu vou falar aqui para vocês quais são aí as normas, como você deve agir aí para você abrir o seu comércio, o seu ponto comercial. E eu vou falar aqui tudo para vocês, para ficar bem claro para você abrir o seu negócio aí seguro. Acompanhe o vídeo. E para você estar abrindo o seu comércio, você vai ter que ser microempreendedor individual, ter o seu CNPJ. E eu indico para você, gente, vá até um contador para que ele te auxilie nesse processo. Porque quando se trata de comida, você vai ter que precisar de outras regularidades como da vigilância sanitária. tanto se for para a sua cozinha de produção, quanto também para o seu ponto comercial que vai ter essa cozinha. E mesmo se esse ponto comercial não tiver uma cozinha, ele vai ter que ter o alvará de funcionamento. Então você sim busca um contador que ele vai te orientar. O contador para abrir a sua empresa como microempreendedor individual, eles normalmente não cobram. Mas se cobrarem é um preço entre R$50,00 a R$100,00, não é muito, tá? Mas a maioria não pratica quando vai abrir a sua empresa a não cobrar. Mas eles vão te orientar bem certinho onde você tem que ir, se é na prefeitura, se é no CFAZ, da secretaria aí, da fazenda, do seu município. Eles vão te orientar bem certinho, passo a passo, para você estar abrindo aí o seu comércio, tá bom? Então quais são as formas aí que você pode estar tendo o seu ponto comercial? Você pode sim ter o seu ponto comercial até mesmo na sua casa. Você pode sim estar abrindo o seu comércio na frente da sua casa, se você fica aí dentro de uma zona mista residencial e comercial aí do seu município. Por isso você tem que revelar a regularidade aí do seu município, ver no mapa e ver se você fica aí dentro dessa zona mista residencial e comercial. Então você pode sim estar abrindo o seu comércio aí na frente da sua casa. E uma outra forma é que você pode estar abrindo o seu ponto comercial já no centro e você pode estar regularizando a sua cozinha doméstica, regularize ela com a vigilância sanitária, tudo certinho. E você vai abrir o seu comércio aí em outro endereço, onde você vai só levar os seus produtos já pronto e vai poder vender lá nesse ponto comercial que provavelmente não vai ter uma cozinha para você estar produzindo lá. Mas regularizando a sua cozinha, você pode sim estar vendendo neste local, tá bom gente? Então, e fica até muito mais barato para você fugir aí dos aluguéis um pouco alto, porque se você aluga um ponto comercial que você tem que reformar a cozinha e ainda a parte do salão ali para você, o atendimento ao seu cliente, isso fica um valor um pouco alto para a gente que está começando aí que é pequeno. Então essa opção de você estar vendendo, estar produzindo na sua cozinha doméstica, regularizando ela e alugando um ponto comercial só para a venda dos seus produtos, isso facilita aí no seu orçamento, fica muito mais em conta para você. Uma outra forma é que você pode sim também estar produzindo na sua cozinha e ter o seu ponto fixo sem ser mesmo aí um ponto comercial. Você pode ter uma food bike, você pode ter um food truck, que você pode vender na frente de outro comércio que não fica ali no perímetro da calçada pública, que é de um metro e meio a dois metros. Se ele tiver uma calçada maior aí na frente desse comércio, você pode entrar em acordo com ele aí e ver se você pode pagar aí um aluguel, ver o que você pode combinar com ele e fazer dali na frente desse mesmo comércio um ponto fixo aí da sua food bike, do seu food truck, da sua barraquinha para você estar comercializando o seu produto. Isso também é permitido, tá bom? E aí o mais clássico, você pode ter aí seu ponto comercial aí, né, num centro da sua cidade ou num ponto que é permitido dentro da sazonalidade comercial da sua cidade, você pode estar abrindo o seu comércio aí com a cozinha e também a parte do salão junto. E aí provavelmente você vai ter que pagar aluguel, vai ter um custo um pouco maior. Então é bom, gente, que antes mesmo de você reformar um ponto comercial que não é seu, que é de outra pessoa, fazer um contrato muito bem feito, um contrato que você possa, assim, ver ali o gasto que você vai ter com essa reforma, porque sempre tem gasto, você vê com esse proprietário ali, para colocar nesse contrato pelo menos aí um ano, dois, ver qual é o tempo que você vai ter de retorno do investimento que você fez no local dele, ou entrar em acordo para o desconto no aluguel da benfeitoria que você fez no ponto dele. Mas fique muito esperto, gente, porque a gente que é pequeno tem sim uma despesa muito alta quando vai abrir um ponto comercial, assim, então você tem que estar bem atento aí na hora de fazer o seu contrato, tá bom, gente? É uma dica que eu deixo aqui para vocês, tá bom? Então, esse foi o assunto de hoje, espero que tenha se desclarecedor para vocês aí, mas se ficou alguma dúvida ainda, vou deixar o endereço aqui abaixo, eu respondo quando eu tiver tempo, tá, gente? Eu também trabalho, não sou exclusiva do canal, mas eu respondo para vocês com o maior carinho, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, vamos crescer juntos, porque os pequenos juntos são mais fortes. Aquele abraço, até a próxima!